Como é que você faz para progredir a carga no tendão patelar do seu paciente que está sofrendo com tendinopatia? Essa é uma lacuna que a gente tinha na literatura até agora, o fato da gente não saber exatamente quanto de carga tem no tendão patelar em diferentes exercícios. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Scatoni, eu sou pesquisador da área de tendinopatia há mais de 10 anos e atualmente eu sou professor do curso de fisioterapia da UFRN. Durante meu pós-doutorado eu fiz um estudo tentando sanar essa lacuna, tentando entender de que forma diferentes exercícios causam carga no tendão patelar. Então a gente foi lá na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, a gente fez um estudo quantificando, usando um modelo de dinâmica inversa, com força de reação do solo, cinemática simultânea, coletando o quanto de carga a gente tem no tendão patelar em diferentes exercícios. pontos, agachamentos, saltos, diferentes tipos de agachamento, o agachamento unipodal no plano inclinado, que era aquele exercício que era mais preconizado para tratar tendinopatia patelar na década passada, o agachamento espanhol, que é um que está sendo bastante utilizado atualmente também. A gente gostaria de saber, de fato, de forma objetiva, numa mesma pessoa, no mesmo grupo de pessoas, de que forma o tendão patelar é tensionado, o quanto de carga ele recebe nesse grande conjunto de exercícios. e a gente acabou usando aqui um conjunto com 35 exercícios, que são bastante comumente utilizados na reabilitação, e a gente quantificou, então, a carga no tendão patelar nesses indivíduos. E aí o que a gente encontrou foi bastante interessante, né? A gente identificou, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, que o agachamento sumô e o agachamento búlgaro, eles geram menos carga, por exemplo, do que acontece durante a corrida. Então, o que vocês estão vendo aqui na imagem, na imagem, na linha contínua, vocês estão vendo a carga no tendão patelar durante esse exercício em peso corporal do indivíduo, em porcentagem, em número de vezes do peso corporal do indivíduo. Embaixo, aqui, vocês estão vendo a carga no tendão patelar durante a marcha, uma caminhada em velocidade alta selecionada, e aqui em cima, nessa linha tracejada, vocês estão vendo a carga no tendão patelar durante a corrida. Então, notem que em cada um dos gráficos, vocês vão ver essas duas comparações, o exercício em relação ao que acontece na marcha e na corrida. E o que a gente está vendo aqui, então, é que o indivíduo tem uma carga bastante significativa durante alguns exercícios e uma carga bem mais baixa durante outros. E isso faz com que a gente tenha uma noção clara de que, se a nossa premissa é a de fazer exercício para produzir carga progressiva para o tendão, a gente pode iniciar, por exemplo, a nossa reabilitação com esses exercícios que causam uma carga mais baixa. Então, por exemplo, aqui um agachamento bipodal até 60 graus de flexão de joelho causa uma carga perto de 3 vezes o peso corporal. E aí, se eu tenho noção de que durante a corrida a minha carga no peso do tendão patelar passa de 4,5 vezes o peso corporal, eu posso entender que o meu exercício de agachamento bipodal deveria ser feito antes de liberar o indivíduo para fazer a corrida. A hora que a gente olha aqui para as imagens específicas dos tipos de agachamento com variações do agachamento natural, o agachamento sumô, por exemplo, a gente vê que a carga é mais baixa no agachamento sumô do que no agachamento bipodal, sendo feito até 60 graus. Então, o agachamento sumô poderia ser feito, então, de fase mais inicial de todos os exercícios, poderia ser o primeiro que a gente poderia iniciar fazendo. Depois dele, a gente poderia evoluir para um agachamento búlgaro, e aí, posteriormente, poderia fazer o agachamento espanhol, que também me gerou uma carga mais baixa, e em seguida um agachamento bipodal até 60 graus, depois um agachamento unipodal até 60 graus, a gente achou esse resultado bastante interessante também, que o agachamento bipodal não gerou uma carga tão mais baixa do que o agachamento unipodal. A carga foi bastante similar. No entanto, quando a gente olha para a carga durante o exercício, sendo feito em amplitude completa agora, amplitude completa de agachamento causou uma carga muito maior do que, por exemplo, o agachamento unipodal até 60 graus. O que isso me diz, então? Que eu posso, por exemplo, iniciar minha reabilitação com um agachamento bipodal até 60 graus, depois progredir para um agachamento unipodal até 60 graus, e só depois de ter conseguido uma boa tolerância com esses dois exercícios, aí progredir sim para uma amplitude completa de movimento, até a amplitude completa de exercício sendo feito de forma bipodal, depois até a amplitude completa sendo feito de forma unipodal. Mas acho que um dos resultados mais interessantes desse estudo foi o fato de a gente ter visto que o agachamento unipodal no plano inclinado, que é esse exercício que eu estou mostrando aqui agora, causou a maior carga no tendão patelar do que todos os outros exercícios que a gente avaliou. Saltos, salto unipodal, salto vertical máximo, seja ele bipodal, seja ele unipodal, nenhum exercício girou tanta carga no tendão patelar quanto o agachamento unipodal no plano inclinado. Cinco vezes o peso corporal está incidindo só no tendão patelar durante esse exercício. E o que isso me diz de relevante? Esse aqui era um exercício que lá nos anos 2000 era preconizado como sendo o principal exercício para ser feito para tratar a tendinopatia patelar. As pessoas faziam esse exercício desde a fase inicial, desde as primeiras semanas de reabilitação. E por que isso é relevante para a gente? Bom, se a nossa premissa é de tratar o paciente com carga progressiva, não faria nenhum sentido começar o nosso tratamento usando um exercício que causa a maior carga no tendão. Então a nossa ideia aqui agora é ter um norte, um guia, com exercícios que eu posso fazer na fase inicial, exercícios que eu posso evoluir para uma fase intermediária e exercícios que eu posso fazer na fase final, no momento em que o indivíduo agora tem que tolerar uma carga maior para poder voltar para o esporte. Ficou interessado pelo assunto? Quer ler um pouco mais sobre essa temática? Eu vou deixar aqui no link na descrição um link para o seu acesso ao artigo completo. E se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que a gente responde para você. E se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que a gente responde para você.